Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou com o César falando e hoje estamos em Animesin 2, é isso mesmo! Estou muito curioso aqui por causa que hoje eu vou... Olha, olha essa aqui, coisa mais linda, olha. Frota dos metrô aí, dos trens PTM aqui. Tudo. Então antes de a gente começar, eu quero que vocês deixem o like aí, se inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo, e é para ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, é agora sim. Bom, vamos agora começar com o... Frota A, da linha 1. Frota A, da linha 1. Vamos esperar de um jeito errado o trem aqui. Calma aí, deixa eu ver, eu vou pegar outro. Vamos dar o Frota A, da linha 1, vai. Calma aí. Calma aí, vou entrar aqui na cabine. Ó, tem a cabine aqui, tudo bonitinho, tem o que eu... Tirar essa porcaria aqui. Ó, tem uns bugs ali no desvio ali. Desembarque pelo lado direito. Ó, vamos para a Sumaré. Hum. 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 . . . . . . Uma coisa que o jogo tem que arrumar é aquele bug ali, do outro trilho da outra plataforma. . . . . . . . . . Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. E aí 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 Vamos para chácara Chácara Klabin Olha só que legal o túnel ando Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pena que desse mapa aqui não tem a de ida e volta. Só tem... Não, a de ida tem, mas volta não. Queria que tivesse. Seria mais legal. Vamos lá. Vamos lá. Próxima estação, Next Station, Alto do Ipiranga. Desembarque pelo lado direito. E aí... E aí... Tá faltando ali o negócio ali, a portinha ali, ó. Pra ninguém poder entrar, né? Que é essa área aqui de escape, que é só apenas em área de emergência. Se o metrô estiver pifado aí, estiver quebrado, descarrilhado, né? Ou se tiver a capa da luz aí, as pessoas aí tem que usar essa área, né? Que é o correto. Próxima estação, Next Station, Sacuman. Desembarque pelo lado direito. Depois dessa Coman, já é o Terminal. Terminal Vila Prudente, eu acho. Ah, agora é... Complicou. Tem as portas agora. Eu tenho que alinhar agora. Calma aí. Fica aqui, ó, pra poder ver aqui o negócio das portas. Próxima estação... Ah, não, é, tá mandando a TI. Tá mandando a TI. Acesso CPTM. Access to Dream Service. Desembarque pelo lado direito. Aí a ponte de... Aí o túnel de papel. T inspecteu. T Aqui... Vamos lá. 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 Añinhado. Aqui. Aqui é esquecer onde é, tá tudo bugado aqui ó. E aqui. Antes de desembarcar, aguarde o embarque. Antes de desembarcar, aguarde o desembarque em fila. Antes de desembarcar, aguarde o desembarque em fila. Terminamos. Bom pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe um like aí, se inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Bom, então é isso. Até mais. Tchau.